Música Tem mais natureza, uma praia ótima, a gente gosta, as crianças brincam, tem bastante natureza, o mar, então, por causa da pandemia a gente veio morar aqui. Música Trabalho de comércio, né, tem trailer, então eu tenho que vender lá em cima, eu não posso vir pra baixo, porque eles não liberam, né, pra poder, assim, se passa o pessoal da secretaria, ver a gente aqui, já diz, ó, tem que ir lá pra cima, porque não tem licença, não tem licença aqui, mas a gente vai lá fazer, mesmo assim, é uma luta pra fazer. Então, a pipimóvel, domingo as pessoas ficam batendo nas casas por achar de banheiro, não tem pipimóvel, né, e é uma praia maravilhosa. Música Esperamos, né, que o pessoal venha, né, pra praia, com todos os cuidados, né, por causa da pandemia, e a gente tá trabalhando, né, o pessoal já estando praticamente com as duas vacinas, né, quase todo mundo, quase pouca parte também aí com, já esperando a terceira dose, então a gente espera que o pessoal venha pro Laranjal e aproveitem a nossa praia. Música A gente tá com as crianças bem à vontade, tão tudo brincando, como tu pode dizer, todo mundo brincando e não tem problema nenhum, tudo bem limpinho, não tem sujeira, tá, por enquanto tá tudo muito bom, muito bonito aqui, sabe, tá maravilhoso mesmo. Música 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 Música